E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leif, ele tem ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. A arbitragem será a responsabilidade de Alexey Boruchowski. A arbitragem será a responsabilidade de Alexey Boruchowski. A arbitragem será a responsabilidade de Alexey Boruchowski. O jogo começa com a torcida já se agitando. A marcação chegou. Não ficou ninguém na sobra. A defesa estava muito mal posicionada. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Saiu a bola para escanteio. A marcação não chega. Ele vai avançando. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Bateu. É caixa. Gol! Gol! Quanta categoria. Bola no ângulo para fazer um golaço. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Gol! 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 Não passou pela defesa. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Gol! 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 Que perigo! Topo bom! Boa defesa. Sem rebote. Gol! 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 A bola continua com o N. Belo domínio. A defesa levou a melhor no último esforço. Arriscou. E quase que ele marca de novo, Caio. Ele está com confiança. Isso sempre ajuda. E se essa bola passa o perigo era enorme. Forte feito. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Ele não está sozinho, não. Ele não está sozinho, não. Tentativa do gol. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Belíssimo corte no meio de campo. Begr ions. Perico. Pegou mal na bola. Podeis. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola. Ele está gritando o gol. Bom corte ali no meio. Aparece o zagueiro. Deu bobeira a defesa corpora. Roubou a bola no ataque. Vai levar, bateu no gol. Olha o gol! Gol! E jogo após jogo ele mostra por que ele é tão badalado, Caio. Thiago, essa é a hora do craque aparecer. Por isso que é diferenciado. Ele sempre aparece quando o time precisa. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Bola rolando, começa a etapa final. Trai. Chegou o filho e a defesa. Ele tem espaço, hein? Vai que gol! Uma! Vem todo de goleio. Olha lá e a caixa! Gol! Gol! A bola está dentro da caixinha bem guardada e a gente vai ver o replay. O goleiro merece crédito pela primeira defesa, Thiagão. Com gol de oportunismo no rebote. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Solta a bola, meu querido, não prende, não. Olha o passe de calcanhar. Passe errado. Entregou a bola de graça. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Desarme feito. A jogada pode ser boa. Vixe, nossa. Aqui um impedimento duvidoso. O gol estava desenhadinho. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Olha que boa chance. Bateu direto. Linda a defesa do goleiro. Que bomba. E quase que ele marca de novo, Caio. Ele está com confiança. Isso sempre ajuda. Substituição por aqui. Que tabelinha para confundir a marcação. Na tentativa do gol. Tentou com o pé trocado. Jogou para fora, Caio. Não dava tempo de ajeitar o corpo para bater com o pé bom. Mas valeu a tentativa. Não passou pela defesa. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Ele decidiu mexer no time. Está difícil manter a posse de bola. Está difícil manter a posse de bola. O time rodou bem a bola até aparecer a oportunidade do cruzamento. Um gol fruto de trabalho em equipe. Não dá mais tempo de reagir. Mas o Massacre pode ficar ainda maior. Caio, a torcida vem esperando uma boa vitória. E pelo jeito ninguém vai embora decepcionado. O time da casa tem um elenco melhor mesmo, Thiago. E conseguiu confirmar isso dentro de campo. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Salta a bola no meio, rapaz. Não enrola. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Desarme feito. Urbizão coloca ponto final no jogo de hoje. Caio, você esperava essa vitória tão fácil? Não, não esperava não. E imagino que nem os próprios jogadores estavam contando com isso. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho